Com uma coleção de mais de 100 mil documentos históricos, Pedro Corrêa do Lago já organizou um dos mais completos catálogos de fotografias da cidade de São Paulo durante o Brasil Colônia. Com muitas outras obras publicadas sobre arte e história do nosso país, ele é a cara de São Paulo. Um dos maiores colecionadores de manuscritos, fotografias e documentos antigos, autor de 22 livros, pesquisador e historiador. Entre tantas atividades, Pedro Corrêa do Lago escolheu nos contar sobre como um carioca se apaixonou por São Paulo há 35 anos. Vim um pouco a contra gosto, te confesso, porque eu adorava o Rio, era filho diplomata, para mim a referência do Brasil era o Rio de Janeiro. Mas o trabalho era interessante demais para recusar. Dois anos depois eu deixei o trabalho e fiquei em São Paulo porque eu já estava apaixonado pela cidade. Aqui se aprofundou nos estudos e escreveu várias obras sobre outra paixão, a arte de pintores viajantes que visitaram o Brasil, como Franz Post e Jean-Baptiste Debré. A primeira publicação sobre o tema foi justamente a iconografia paulistana do século XIX. Os pintores viajantes geralmente não saiam do Rio de Janeiro, eles embarcavam lá, a cidade era deslumbrante, viajar pelo interior do Brasil era perigoso. E para que eles iam vir para uma cidadezinha de 25 mil habitantes, com 50 ruas, no meio do nada, que era São Paulo? Nas pesquisas descobriu e se encantou pelas fotografias do carioca militão Augusto de Azevedo, que registrou São Paulo em 1862. O estudo aprofundado sobre as imagens rendeu mais um belo livro. O que trouxe foi um conhecimento profundo do que era essa cidadezinha, que nada destinava a virar a maior metrópole da América do Sul. Durante as buscas por obras raras e pelo conhecimento, Pedro Corrêa do Lago fez descobertas importantes. Quando estava ajudando o Itaú Cultural a montar a coleção brasileira com registros artísticos e históricos da cultura brasileira, ele se deparou com um tesouro que os especialistas consideravam como uma obra perdida. Este pode ser o primeiro quadro pintado a óleo da cidade de São Paulo, antes mesmo da invenção da fotografia. Eu fui na casa de uma senhora que me pediu para examinar os livros antigos, os livros raros dela. Aí eu estou olhando os livros e de repente eu levanto e olho em cima da estante e vejo esse quadro. De repente eu tinha descoberto a peça mais importante das imagens de São Paulo e que ninguém sabia que existia. A obra Panorama da Cidade de São Paulo do pintor francês Julien Pallier, feita em 1821, a pedido de Dom Pedro I, foi comprada pelos donos do banco em um leilão e hoje faz parte do acervo permanente do espaço que fica na Avenida Paulista. O quadro traz a vista das margens do rio Tamanduateí e dos centros de São Paulo. Pedro escreveu muitos outros livros e foi responsável por outros achados históricos. A obra mais recente é sobre o avô, o político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. O que te move? A curiosidade. A curiosidade é a vontade de fazer descobertas, porque é uma coisa muito simulante, dá muita adrenalina. Você achar que você está dando uma pequena contribuição ao aumento do conhecimento a respeito do nosso passado, a respeito da nossa cultura, a nossa cultura é riquíssima.